Olá, meu nome é Elisadora Bárbara Couto e eu sou do Cláudio Estadual de Porto Alegre e sou no sexto ano e o título do meu projeto é Usa de Tratos Militares para Controlar a Cochonilha e o nome da orientadora é Dionésia Estadual. A cochonilha é uma prática de agricultura, pluricultura e fruticultura, assim, identificando suas flores, folhas e caos. Mas, assim, para resolver esse problema, os agricultores usam água químicos extremamente perigosos para a saúde humana e ambiental. Depende do água químico, eles poluem o ar, a água e o sol. Assim, se a cochonilha não mata com a dosagem do água químico, eles têm que aumentar a dose do água químico, e daí isso pode apenas deixar a cochonilha mais resistente ao água químico. O nome do reciclito da cochonilha é, dá-te com os copos. O bicho que eu trabalha, está dividendo os extratos vegetais no combate da cochonilha, para ver se a cochonilha vai, os extratos vão espantar a cochonilha ou apenas matar a água. Primeiramente, eu coletei mamona e destratei elas no forno a 320 graus, e distratou no forno. Aqui, eu estou na cochonilha e a mamona in natura, e aqui já estou com elas desidratadas do forno. Depois disso, eu triturei a mamona desidratada e pesei a mamona in natura. Para o preparo dos extratos, eu fizemos selações de 50 a 50 gramas de mamona, e diluí elas em 250 ml de água, e assim eu marginei em frascos e deixei ela sem incidência de luz pelo período de 7 dias. Dois dias depois de eu ter colocado ela em um lugar sem incidência de luz, eu comecei a preparar o habitat para a cochonilha, o lado A e o lado B. Assim, eu peguei um pote de sorvete, descartei a tampa corretamente e fiz um papelão, peguei um papelão e fiz uma abertura no meio. Fiz uma abertura no meio, tipo uma janelinha para a cochonilha passar ou não, dentro da corrente ou estar. Aqui eu estou fazendo o furo no meio, aqui eu colei ela bem no centro do pote, e eu usei a muda da lontana, que no colégio a gente tem um projeto de abelhas. E a lontana, ela é muito boa para cultivar abelhas. Assim, quando ela começou a usar a muda da caixa pela cochonilha, a gente resolveu fazer um projeto para ver se nós não conseguimos matar a cochonilha sem danificar a lontana. Em seguida, eu peguei a arca, cortei a espuma floral em dois centímetros e espetei gales da lontana com cochonilha e outro centro. Eu colei os extratos e comprei com TNT para não fugir. Aqui estou com o extrato no lado A, que é o lado com cochonilha, e o lado B está sem cochonilha. Aqui, já depois de prontas, aqui temos um lado com cochonilha e o lado sem cochonilha. Um dos fatos foram esses. 150 mamona em natura desidratada funcionou como renais. Então, elas migraram para o lado B do pote. Os 100 gramas em natura desidratada matou a cochonilha e deixou ele inundando a planta. 150 gramas em natura desidratada matou a planta e matou a cochonilha por causa de 3 milímetros. que não existia na planta. Então, estou usando o meu resultado. O uso de extratos hidratais, como para o que eu falo, são positivos e repelentes quando usados. Estou usando a concentração de 50 gramas de natura desidratada, na concentração de 100 gramas de natura desidratada matou a cochonilha. Aqui foram as três referências, as três principais referências para o meu projeto. Obrigada pela atenção. Alguma dúvida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.